Bom dia, queridos amigos, trabalhadores da enfermagem de todo o nosso Maranhão, os nossos sindicatos, a todos os nossos profissionais, portanto, auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, porteiras. Aqui, João Enerson, presidente da FETRAN, que é a Federação dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal do Estado do Maranhão. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 15, para atualizar sobre o piso nacional da enfermagem. Nós tivemos o projeto de lei 2564, que já está aprovado após grande batalha e grande luta, mas até agora não foi encaminhado para a sanção do presidente da República. E na necessidade de criar condições jurídicas para que esse projeto de lei possa ser encaminhado e ao mesmo tempo garantir que ele seja sancionado, nasceu a PEC 11. A PEC 11 já passou nas duas casas, no Senado e na Câmara, e na noite de ontem, portanto, às 18h10, tivemos a solenidade de promulgação da PEC 11. Agora é a Emenda Constitucional 124, está escrito, está na Constituição, portanto, a partir de agora a segurança jurídica necessária para que o projeto de lei 2564 possa ser encaminhado ao presidente da República e ele possa estar, portanto, sancionando. Vamos aguardar, nos próximos dias a gente entende que esse projeto de lei estará sancionado e a partir daí o piso tão sonhado, piso da enfermagem, estará sendo colocado em prática. Forte abraço, conte sempre com a FETRAN, essa federação forte, o Conselho de São Luís, mas espalhado em todo o estado do Maranhão. Forte abraço, conte sempre com a FETRAN. Forte abraço, conte sempre com a FETRAN. Forte abraço, conte sempre com a FETRAN.